Olá, aqui o professor Cristiano e hoje a gente vai conversar um pouquinho como atrair clientes, como encontrar os clientes. Onde estão os clientes dos advogados? Se você está sem clientes no seu escritório, esse vídeo é pra você. Eu queria lembrar primeiro que o cliente, ele não é um mero consumidor esporádico do teu trabalho, do teu contrato de prestação de serviço. Ele é muito mais do que isso, ele é um influenciador de novos clientes. A partir do momento que o teu cliente é bem tratado, é bem cuidado, é bem informado, na hora de fazer o contrato de prestação de serviço, você explica pra ele o que é aquele contrato, você dá a total atenção pro teu cliente ao longo de todo o processo, com certeza esse cliente que é um influenciador irá influenciar positivamente novos clientes. Então lembrando que o cliente não é um mero consumidor esporádico, mas sim um influenciador, tanto negativo quanto positivo. Aí vai de você saber como você deve estar tratando bem ou mal o seu cliente. Nosso conselho, logicamente, é sempre seguir as regras de atendimento básico. Prestar a informação, dar o retorno, fazer um bom contrato de prestação de serviço, ter uma convivência cara a cara, informar de fato o que está acontecendo e em nenhum momento negar o cliente das informações precisas. O cliente é um influenciador e pode ser um influenciador muito positivo, isso aumenta e ajuda muito. Cada cliente pode trazer um novo cliente no futuro. E o cliente bem tratado, bem informado, bem atendido, com certeza ele será um influenciador muito positivo no futuro. Mas aonde mais? Aonde encontrar clientes? Como atrair o cliente? Eu creio que você deve transformar todos os seus possíveis contatos em clientes. Todos. Seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. Será que todos os seus vizinhos sabem que você é advogado? Será que todos os seus parentes sabem que você já terminou a faculdade de direito e está advogando? Será que seus amigos, todos eles sabem que você é advogado? Que você já se formou na faculdade? Que você já passou no exame da ordem? Será que todos eles sabem? Então, primeiro, informe seus amigos, seus parentes, seus vizinhos que você é advogado. Uma forma boa de ajudar isso é fazer uma lista de transmissão de WhatsApp. Todo mundo tem um monte de contato no WhatsApp, de cliente, de amigo, de parente, de pessoa que há muito tempo você não vê. Faça uma lista de transmissão a esses e fale, olha, eu estou advogando, o número do meu escritório é esse, gostaria de convidá-lo para tomar um café comigo no meu escritório. A partir do momento que você informa e semanalmente manda um conteúdo para a lista de WhatsApp, automaticamente, quando esse cliente, futuramente, esse possível cliente, que é teu amigo, teu parente, teu vizinho, futuramente, quando eu precisar de um advogado, automaticamente você será lembrado. Então, informar é extremamente importante através de uma lista de WhatsApp, enviando conteúdo. Procure seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, pessoalmente, vai lá conversar, convida para um café no teu escritório. Usa as redes sociais, fazer lives, lives é fundamental. Pegue uma tese, estude essa tese, faça uma live de 5, 10 minutos, 15 minutos que seja. Informe os teus amigos da rede social sobre o direito que possivelmente eles têm e nem estão sabendo. A partir do momento que você faz uma live informando os seus amigos que eles têm o direito que nem estão sabendo, existe uma grande tendência desses seus amigos do teu Facebook, acabarem de vir e te contratar. Ou quando precisarem de um advogado, a tendência é que eles te procurem. Lives, dar aulas, isso é fundamental. Conteúdo tem que ser o melhor possível, tem que ser o conteúdo top. Facebook e Instagram são duas ferramentas importantíssimas também para gerar clientes e atrair clientes para o escritório. Desde que você faça da forma correta com o conteúdo de valor. Acho que em um dos vídeos anteriores a gente falou bem sobre isso. Participe de entidades de classe, reuniões de entidades de classe, reunião das construtoras, reunião do amigo de bairros, reunião do grupo de pais da periferia, da escola tal. Participe das reuniões das entidades, das reuniões de bairro, informando. Vai lá e fala assim, olha, vocês não querem que eu venha fazer uma palestra aqui sobre pensão alimentícia, como é no meu caso, por exemplo? Informe, participe das entidades de classe, informando o direito da população. Saia de casa com o bolso cheio de cartões. Tenha cartões. Não vai ser distribuindo para a rua, não. Mas a partir do momento que você encontra com um amigo, com um parente, com uma pessoa que há muito tempo você não vê, você informa, olha, eu estou advogando. Se você precisar de um advogado, está aqui o meu cartão, está aqui o meu telefone. Todo o cartão do advogado tem que ter o número da OAB dele. Convida o cidadão, olha, vai no meu escritório tomar um café. Vamos tomar um café, bater um papo, faz tempo que a gente não conversa. Automaticamente, quando ele precisar de um advogado, existe uma grande tendência que ele te procurar. Saia de casa com um bom cartão, um cartão simples. O seu endereço, o seu telefone, o seu nome completo, o número da OAB fundamental, o seu e-mail, regras básicas, o seu WhatsApp, regras básicas, beleza? Não tem muito segredo, não. Informe, né? Informe sempre aos seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, os seus amigos de Facebook, do Instagram, lista de WhatsApp, reuniões de entidade, né? Informe que você é advogado e está à disposição, que você está advogando. Muitos talvez nem saibam que você já terminou a faculdade. Muitos nem saibam que você já está advogando, né? Então, procure, informe, deixe um cartão, fale que você está advogando e está à disposição. Não tem que ter vergonha para isso. Todo mundo tem um começo, né? Isso é um grande começo. Palestra em entidades de classe, como já falei, em bairros, em condomínios, informe o cidadão, se possível, dê aula na faculdade, participe de programas de rádio, de TV, escreva para os jornais. Isso é importantíssimo para te gerar autoridade, mas não vá falar qualquer coisa. Vá falar com o conteúdo, estude o que você está falando, fale com autoridade. Muita gente está te ouvindo na TV, na rádio, nos jornais, né? Tenha um blog, olha, com bons conteúdos, estude para que você vá escrever lá. Se você não tem o que falar, também não fale nada, nem vá. Mas a partir do momento que você vá, vá com bom conteúdo de valor. Compartilhe o teu conhecimento nas redes sociais, gere autoridade. Você vai na rádio dar uma entrevista, tire foto se você está na rádio, põe lá no seu Facebook, no teu Instagram. Olha, manda para a lista do WhatsApp. Hoje eu estive na rádio tal falando sobre despejo. Isso vai te gerando autoridade, vai te gerando realmente credibilidade no mercado. Tire a foto e compartilhe. Olha, dizer, olha, eu sou tímido, professor, eu não consigo fazer isso. Isso para advogado não rola. Um dia você vai ser submetido à prova, numa audiência, num debate, instrução e julgamento. É importante você ir se preparando ao longo do tempo. No começo nada é fácil, mas com o tempo você gera autoridade, você gera confiança. E o segredo de tudo isso é você se preparar. Da mesma forma que você se prepara para uma audiência, você vai numa audiência preparada, você se sente seguro. Da mesma forma que você se prepara para uma entrevista de rádio, de TV, de jornal, num debate, numa entidade de classe, quando você se prepara, você vai com segurança. Então, são regras básicas, simples, básicas, para você, dizendo aonde você encontra esses clientes e como você atrai esses clientes. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. É um pedido constante lá do nosso grupo de mentoria, da nossa lista de WhatsApp. Como atrair clientes, como, aonde encontrar os clientes. São perguntas comuns, né? Muito comuns isso lá no grupo de WhatsApp. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui abaixo tem o link da nossa lista VIP. Tem também o link do nosso grupo lá do Facebook, lá do Instagram. Espero que você tenha curtido. Clique aqui no sininho para quando receber para sempre, quando tiver vídeo novo, você ficar sabendo. Siga o canal. É importante para cada vez mais você tenha mais conteúdo. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.